Música Bom, você pode conferir em várias edições do nosso quadro Beleza com Saúde vários tratamentos para o rosto, para rugas, envelhecimento, manchas Hoje nós vamos mudar, nós vamos falar sobre outras partes do corpo Esse tratamento se chama Mantos, é super legal, a doutora Rita falou que é inovador também, né doutora? Passa aquela gordura localizada Isso, exatamente, é um tratamento que a gente faz para gordura localizada, celulite, pós-operatório Então aquela pessoa que fez uma cirurgia, seja cirurgia plástica ou não e tem aquele edema no pós-operatório, ela pode estar realizando esse tratamento Ele pode ser realizado em todas as partes do corpo, exceto na região do coração porque ele tem uma corrente elétrica associada a um ultrassom e para gestantes também que a gente não usa mas logo pós-parto também já pode ser usado Para celulite também é bom? Para celulite é muito bom As celulites mais superficiais ele acaba com a celulite As celulites mais profundas ele traz para uma superfície, faz uma superficialização quer dizer, fica uma celulite mais superficial Então, e é um tratamento totalmente indolor O que ele faz? Ele quebra essa gordura Ele diminui o líquido, a mulher acumula muito líquido Então faz o edema, edema de membros inferiores Então o que ele faz? Ele faz todo um tratamento do sistema linfático e essa gordura é automaticamente excretada pela urina O legal é que não tem perigo de você ter aumento de triglicérides nem de colesterol como acontece em outros aparelhos Então mesmo que a pessoa tenha essas alterações não está contraindicado esse tratamento Então ele tem esse cabeçote tripolar que a gente chama e ele pode ser todo programado desde um tratamento mais superficial até um tratamento mais profundo uma pessoa que tem um pouco mais de edema uma pessoa que não tenha tanto edema Então ele é totalmente adequado para aquela paciente Ele é programado para o tratamento que vai ser feito agora? Para aquela paciente Aqui na nossa clínica quem faz é a fisioterapeuta a doutora Rita Mancini e aí ela pode te dar mais detalhes que ela está mais habituada com esse funcionamento Então vamos conferir com a doutora Rita Mancini o procedimento deste tratamento Vamos lá Bom, nós estamos agora com a especialista nessa área a doutora Rita Mancini ela é especialista em estética e também outros tratamentos não é mesmo doutor? Aqui você já colocou o aparelho para esse tipo de tratamento, é isso? Já Já foram feitas as medidas que a gente faz as medidas iniciais para ver o progresso e a evolução do tratamento conforme ela vai diminuindo as medidas nós vamos refazendo a cada sessão para ter esse parâmetro comparativo eu divido no caso do abdômen a gente trabalha com duas metades a direita e a esquerda então nós colocamos o gel que é ele que vai manter o contato e passar a corrente do cabeçote para o corpo da paciente Nossa, é bastante que coloca, né? Isso, justamente para não faltar o contato porque se faltar o contato automaticamente o aparelho para e apita então é um sinal de que não está passando a corrente Entendi Tá certo? Aqui nós vamos usar para quê? Para gordurinha localizada? Gordura localizada foram feitas as medidas e agora nós vamos fazer o tratamento essa sessão aqui eu programei o aparelho de acordo com o que eu espero o resultado dela quando terminar o programa que eu fiz ele desliga automaticamente aí eu passo para a outra parte do abdômen depois dessa sessão que eu estou fazendo que é o ultrassom trabalhando com mantos eu vou programar o mesmo aparelho para trabalhar com a drenagem e fazer seguindo essa sessão a mesma sessão eu faço a quebra das moléculas de gordura em seguida eu dreno para ter uma maior eliminação das moléculas minúsculas de gordura e é necessário fazer cada parte do corpo em uma sessão ou pode fazer em uma sessão só? o ideal é fazer cada parte do corpo em uma sessão porque nós temos um tempo de aplicação por conta do aparelho de emitir ondas ultrassônicas a gente procura não ultrapassar 20 minutos dele ligado no corpo então não é indicado não que vá trazer alguma outra complicação mas ele pode causar uma certa cefaleia então por conta disso a prevenção a gente acaba não evitando fazer a sessão no mesmo dia então mais ou menos dá em torno de 20 minutos uma sessão? mais ou menos uns 40 minutos porque tem a medição do abdômen toda a parte que a gente liga para fazer o ultrassom depois eu planejo o aparelho para fazer a drenagem e quanto tempo demora assim para reduzir medidas? de uma sessão para outra a gente já observa a redução de medidas só que a paciente pode recuperar entre uma sessão e outra às vezes uma coisa mínima mas em 10 sessões é o número suficiente para a gente ter um resultado satisfatório então a pessoa deve fazer 10 sessões? o tratamento indicado é de no mínimo 10 sessões se ela quiser repetir a gente dá uma pausa de 20 dias e repete o tratamento lembrando que pode ser feito na barriga na coxa, no bumbum no úteo qualquer região que tenha depósito de gordura fugindo da região cardíaca e útero gravídico que a gente é contraindicado Rita, e homens também podem fazer? também podem fazer a mesma contraindicação que a região cardíaca região de testículos que geralmente a gente não tem assim, não é proximidade de nenhum tecido gorduroso e em casos de pessoas que tem algum problema de saúde que envolve alguma metástase alguma coisa também é contraindicado do contrário o que fizer na mulher pode ser feito no homem em qualquer região do corpo então você acabou de conferir o tratamento Mantos que serve para corpo para celulite para aquela gorduria localizada os homens também podem fazer é um tratamento super legal não é Rita? assim fácil qualquer um pode procurar qualquer pessoa pode procurar a gente faz uma avaliação vê o tipo de tratamento mais adequado Rita, e em quanto a acessibilidade do aparelho desse tratamento? olha, é tranquilo o tratamento dá para ser feito por qualquer pessoa temos uns pacotes muito bons são divididos para quem quiser dividir e é tranquilo pode passar aqui para dar uma olhada fazer uma avaliação já que são sessões podem ser até divididos nas sessões, é isso? pode ser dividido durante o tratamento então olha aí mais uma vez o mercado da estética mostrando que as pessoas cada vez mais podem procurá-lo porque está cada vez mais acessível e no próximo quadro do Beleza com Saúde nós vamos falar sobre tratamentos para cabelo para o couro cabeludo implantes e você que está aí meio carequinha confira que você vai gostar homens, mulheres que também tenha esse quadro de calvície então assista você vai gostar e até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto